Bom, pessoal, então essa daqui é a Vanessa, uma das finalistas vencedoras do nosso desafio. O desafio é um grupo que a gente vai para o campo de batalha desde a prospecção do cliente até a participação na licitação e a Vanessa é vencedora, uma das vencedoras do nosso segundo grupo do desafio. Então eu queria já iniciar aqui dando os parabéns para a Vanessa pelo comprometimento que ela teve. Bom, me chamo Vanessa Alves da Silva, tenho 39 anos, moro em Cuiabá, Mato Grosso. Sou formada em contabilidade e atualmente eu atuo como contratada em um órgão público. Perfeito, então a Vanessa, você participou, né Vanessa, do desafio como consultora para esse seu cliente? Isso, isso, como consultora. Perfeito, então olha só, a Vanessa é analista, master, consultora e ao mesmo tempo ela também desenvolve um outro trabalho. Então muitas vezes a pessoa fica com dúvida, professora, eu gosto muito do meu trabalho, já tenho uma função, consigo conciliar, né, concomitantemente desenvolver minha função atual e também como analista, master. Então a Vanessa é um exemplo que fez isso, tá, começou ali a carreira. E Vanessa, me fala um pouquinho, qual que foi o valor, o montante dessa licitação que você ganhou aqui no desafio? Foi de 600 mil, professora. Excelente, uma licitação de 600 mil como consultora. Vanessa, quanto que você cobrou o percentual de comissão sobre o êxito? O percentual acertado foi de 2% sobre o êxito. Excelente, então, venceu a licitação de 600 mil, o valor que ela cobrou foi um percentual de 2% sobre esse montante total, né, sobre o êxito. E, Vanessa, quando você iniciou o método, tá, desde o início do método, até você aplicar e ganhar essa sua primeira licitação, Quanto tempo, mais ou menos? Foi em torno de 60 dias, professora. E daí teve o desafio, eu entrei no desafio. Do desafio foi, foi o quê? Não foi 30, foi acho que uns 20 dias até eu ter a primeira licitação. Mas do curso mesmo foi em 60. Excelente, então a Vanessa começou o método, em 60 dias ela já teve aqui esse resultado, Sendo que ela entrou para o grupo do desafio em 20 dias, então, ela entrou para o desafio e ganhou essa licitação. Vanessa, foi a primeira licitação que você participou como analista consultora? Foi a primeira licitação. E como a gente tem que conciliar os dois trabalhos, ainda foi, só deu para participar dessa. Mas muito feliz pelo resultado. E desse resultado, Vanessa, é extraordinário, porque mostra o comprometimento que você teve, tá, em aplicar aí a metodologia, em partir para o campo de batalha. E a colheita do resultado, tá, pessoal, que a Vanessa teve aí, é fruto do comprometimento que ela teve na aplicação. Então, mais uma vez, parabéns aí por esse resultado excepcional, porque a primeira licitação não é sempre que a gente ganha a primeira licitação, não. Então, para você já ter ganhado a sua primeira licitação, é porque você realmente seguiu passo a passo, aplicou, teve esse comprometimento. Então, parabéns aí pelo seu resultado fenomenal, viu, Vanessa? Obrigada, professora. E, assim, o método, ele é muito bom. Ele te auxilia muito, te orienta muito. E o desafio da SCA foi, assim, o primordial para eu dar esse passo para participar dessa primeira licitação, sabe? Ele foi, assim, excepcional. As suas palavras lá no começo do desafio, motivando a gente, isso é muito importante. Que bom, Vanessa, excepcional, né? O desafio, ele é um bônus, não é obrigatório, mas é muito importante que o aluno participe, porque vai te dar esse movimento e essa segurança, né? Eu sempre falo, não interessa para mim quem vai comprar o curso e não vai aplicar. O que eu quero, né? As histórias que eu quero colecionar são as histórias como a Vanessa, né? Foi lá, aplicou, fez o que tinha que ser feito, se comprometeu. E hoje a gente está aqui comemorando aí o resultado. Olha o troféuzinho ali atrás da Vanessa, né? Comemorando, isso mesmo. Olha, muito lindo o troféu. Quero participar de mais desafios. Com certeza. Agora, logo, logo, a gente já está abrindo o próximo aí, em meados de dezembro ou janeiro no máximo. E quero te ver de novo aí dentro desse desafio. E se Deus quiser, aqui para uma nova entrevista de comemoração aqui, viu, Vanessa? Isso, agora já foi a primeira, já vou estar mais calma. Isso, sempre tem a... O medo é sempre do desconhecido. Depois que a gente passa aí pela primeira experiência, né? Isso daí a gente já fica muito mais confiante, né? Verdade. E Vanessa, você podia me falar, esse cliente que você conseguiu, você usou ali a prospecção interna para conhecido ou a prospecção externa? Qual a metodologia que você utilizou para conquistar aí esse seu primeiro cliente? Eu segui a orientação do método, né? Primeiro fui para a prospecção interna, que foi o dos conhecidos. Então, eu contactei ele. Aí, como ele já havia participado de algumas licitações e não havia tido êxito, né? Aí a gente deixou uma parceria. Então, foi... Mandei mensagem pelo WhatsApp mesmo, como eu já conhecia ele, né? Então, ficou mais fácil. Foi interna. Que bom, gente! Então, olha só. Ela fez a prospecção interna, que é aquela que a gente fala que é para o grupo de amigo, de conhecido. E, então, provavelmente aí, esse empresário, seu amigo, ele já tinha tentado sozinho. Mas, claro, que sem conhecimento ele não teve êxito. E, provavelmente, ele já tinha até desistido de tentar, né, Vanessa? Sim, porque ele falava que era muito burocracia, muito documento. Isso! Realmente é, né? Por isso que a gente estuda para aprender. Por isso que tem o analista consultor, por isso que tem a Vanessa aí, que vai trazer esse auxílio e fala, não, não, relaxa, é burocrático, mas deixa comigo que eu faço. Você só vai se preocupar em entregar o objeto assim que a gente ganhar o contrato. Então, com certeza, Vanessa, você já fidelizou esse cliente que não vai mais querer tentar sozinho, que vai continuar com você e que vai conquistar muitos nossos contratos. Verdade! Muito bom! E, Vanessa, depois dessa sua conquista, depois de todo o comprometimento, como que você se sente hoje aí com esse resultado? Nossa, esse resultado eu me sinto muito realizada, muito motivada, sabe, para novas conquistas, novas licitações, é muito motivada mesmo. O método, ele, assim, nos conduz de uma forma, assim, extraordinária. Parabéns para você, professora, para toda a equipe, que, assim, nos dá o suporte. Acho que eu vou ficar fidelizada nesse curso aí, ad eterno, porque a cada momento a senhora coloca postagens novas, atualizações, né? Então, assim, muito realizada mesmo, tanto com o meu resultado, como com o curso, e é isso a palavra, motivada, realizada. Que bom, Vanessa, eu fico muito feliz aí, suas palavras são uma injeção aí de ânimo mesmo, para que eu possa continuar trazendo aí, fazendo o meu trabalho com tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação para vocês. Então, obrigada, realmente, de coração, pelas suas palavras. E, Vanessa, aproveita, se você quiser, né, se algum empresário, de repente, quiser te contatar como analista consultora, qual que é o seu Instagram, a sua rede social? Meu Instagram é vanessa.alves82. Então, se alguém quiser me contatar, tá aí, é só mandar um direct que a gente entra em contato. Excelente, Vanessa. Vanessa, olha, mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer enorme aqui conversar, poder entrevistá-la também, acompanhar de perto a sua conquista, acompanhar de perto o seu resultado, e, novamente, parabéns. Parabéns pelo seu comprometimento e pelas conquistas aí, a primeira de muitas conquistas que você vai ter ao longo aí da sua trajetória agora como analista master. Imagina, professora, eu que agradeço a oportunidade, tá, tendo essa entrevista com você. Muito obrigada e vamos para novos desafios. Vamos lá, Vanessa, muito obrigada, um grande abraço. Obrigada, eu. E até mais, que a gente se fala no curto. Outro abraço, tchau, tchau, tchau.